É o Vinicius Silva, vida! Não grita, tá? É o Vinicius Silva, vida! Não grita, tá? Sim! Hoje o primeiro brinco já tava furindo, no segundo brinco tava com o tesouro Quando o bebida já tava furindo, eu tava metendo, eu tava fudendo Ela gosta dos cara que é divertido, contra as maluquices, vela tá riscada Tu morra, xixi, vai entrar no clima, tu entra na brisa que tava fudendo Tá, tá, aí tô dando, né não, tá que ela certa não Tenta não, tenta não, tenta não, tenta não, tenta não Aí tô dando, né não, tá que ela certa não Aí tô dando, né não, tenta não Tchau, tchau.